Música Adiado o prazo para a renovação semestral do FIES, os alunos de cursos superiores de instituições privadas de ensino, participantes do Fundo de Financiamento Estudantil do Governo Federal, devem fazer a renovação do programa até 31 de dezembro. E as alterações como transferência de cursos, mudanças de instituições de ensino e prazo para a formatura, devem ser informadas até 30 de novembro. O FIES, coordenado pelo Ministério da Educação, tem o objetivo de financiar as mensalidades dos estudantes dos cursos de graduação. O financiamento ajuda os estudantes que tiveram bom desempenho nas avaliações conduzidas pelo Ministério da Educação. Para mais informações sobre o programa, o FIES, acesse o site do Ministério da Educação. De Brasília, Daniela Almeida. Música